Música Um instrutor chegou pra mim e falou assim Cara, tô vendo tua batalha aí, tô vendo que tem um cara determinado, focado, não falta treino Ele toma isso aqui O que seria isso aí? Eu falei que porra é essa Toma Toma e me fala Depois tu me diz Eu falei que cê foda Irmão, 30 dias, ganhei 10 quilos Naquela época, meu irmão, magrinho, ganhei 10 quilos, você já fica como? Fica diferente, você já quer andar perto Imagina eu, 10 quilos e lutador Caralho, parece que é uma mão francesa aqui, meu irmão Fui até o cara de novo Falei, meu irmão, essa parada que tu me deu é muito top, moleque Me dá outro Ele falou, não, rapaz, isso não pode ser assim não Eu falei, por que não pode? Não, rapaz, isso que eu te dei é hemogenia, cara Ah E eu falei, que diabo é hemogenia? Que porra é essa? Ele falou, não, rapaz Não é bem assim, tio Não é assim não, isso é esteroide, cara Aí eu falei, que porra é essa de esteroide? Que é bomba? Ele é, porra Mas tipo, você usou sem saber, né? Aí eu falei pra ele, falei, caralho, tu me deu uma essa porra sem nem eu saber Ele falou, porra, tu queria crescer, mano Se eu falo, tu não ia tomar Aí no dia seguinte, fiquei analisando aquela porra Falei, porra E daí que essa porra é bomba? É Que se foda a questão, eu não tô crescendo Tô bem, tô bonito Eu vou tomar essa porra Ela gosta do preto, para o mesmo Bom, seguinte, Léo Vou te colocar no nosso banquinho aqui da nossa sala Eu vim num dia bom Eu acho que você tá dando já Ah, entendi, entenderam, tá Você veio num dia bom Eu vim num melhor dia Então, só vem Não sei você, Felipe, mas isso pra mim é beira a perfeição É o ápice É o ápice Eu vou sair rapidinho pro meu coração, tá De variador de corpos e tal É o que eu tava falando, Léo É o que eu tava falando, a Kelly Que situação, velho Tá achando isso normal? Eu tô meio... Uh, caralho Costas Cabelão bonito Isso Então é isso O padrão É o ápice, a perfeição e a surpresa pro Léo Então, ah Volto sim, Pio Léo Caralho, posso voltar amanhã já? O meu é o seu, o seu Instagram O meu é Kelly Kiatekowski Como é que é? Kelly Kiatekowski Me manda um direct Olhou, sorriu É trampa, tio Porque em São Paulo, tu tem dois bancos de ligamento Dizem que, meu, eu tô vendo como você tá cuidando ele Como você tá ajudando ele Tô vendo o que você tá fazendo com ele E, meu Você sempre quis me ver no palco Que a gente vai ver isso junto Pra 2022 Tá bom Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Você faz uma coisa que ninguém faz, Tadala Você consegue chutar a própria nuca Ou agora você não consegue mais Vai de novo, Tadala Sai da rua Um, dois, três Vai, filhão Caralho Ai, ai, ai É falta de remédio Ridez O Júlio travado Parecendo o Robocop O Júlio vai O que vocês tão fazendo com ele? Dois Dois Vai Fazer uma atualização das medidas do braço e do antebraço do Ramon Quanto você acha? Aí, virou Deu Bateu Cheguei 55 cravado? 55, né? Na verdade, provavelmente nenhum Clássico Fisico vai trazer essa medida Nenhum Clássico, né? Nenhum No fim, hein? Na medida A medida que tá hoje, provavelmente, ele é imbatível no Brasil A Poder Arrilhado frio 68 Isso aí Mais é 68 69 40, né? Tem 10 pra falar, mas tem 500 mil pra torcer a favor Não se apega no comentário de quem fala mal de você Quem fala mal de você gostaria de ter o teu shape Gostaria de estar no teu lugar Gostaria de ter a tua oportunidade Eu tô aqui do lado de você, tô vendo você se esforçando, treinando, chegando no limite Aproveitando cada oportunidade Só que você é um jovem, você tem 25 anos de idade Também tem que viver, vai ver com quantos anos, quando tiver 40, minha idade Aí não dá mais, né? Você já comeu paca, pai? Não Já? Já Pai, paca se come E é gostoso Eu não sabia não E, ó É uma das melhores cargas Paca Tatu Tatu Você comeu tatu já também? Já Nunca comeu tatu O carro passou por cima, mas a gente voltou pra pegar Nossa Então fala É o segredo do monstro Pô, eu acho que por isso que eu sou um cara saudável Eu queria dar um tatu pro Alphys de presente Mas eu fiquei pensando Se ele esquece o bicho lá Imagina, o tatu caminha dentro Eu devia sorrir Comecei usando praticamente já todas as substâncias Porém, em doses menores E fui aumentando as doses Então, vamos lá Então, faz o shake pra gente Agora Estilo bom Aqui a gente tem Morango Cereja E amora Vai tudo junto Vai tudo com caroço A gente vai colocar um amendoim Porque o amendoim Bambam, Bambam Sabe, eu gosto muito de amendoim O amendoim, ele é meio afrodisíaco O leite em pó vai entrar só pra dar aquela engrossada Aqui o iogurte light E agora a melancia Que demais Se esse alimento que ele tá fazendo É bom pra quem malha, doutora? Ou não necessariamente? Pra quem malha Já malha há tempo E já tá grande o suficiente Pra exigir uma caloria Aliás, aquele efeito atrodisíaco do amendoim Muitas vezes é pra cortar o efeito colateral dos anabolizantes também, né? Porque o anabolizante... É, justamente Eu acredito que ele não use Mas muitas pessoas que seguem, né? Usam aí o doamento Devia surinar E já nação meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca me clamar Só agradecer Tudo que eu quero fiz por merecer Devia surinar E já nação meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca me clamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Já nação meus pais Entri E já nação meus pais